Se a Lise que disse meu pra baixo de prazo pra cima E ainda não entendi nada como se coloca A minha irmã tá falando daqui É que eu tô sentindo muita dor, Julinha, porque eu virei mocinha Nem me avisou, não foi? Foi hoje, mulher Ah, tá Tu sabe como é que se bota? Nem acredito que o Rondias vira você mais firme do que eu Mas peraí que ela vai ter uma surpresinha também Mãe! O que é, menina? Cada um vai ter um gay, mãe Tá na sua pediadeira, né, minha filha? Bom, também pra eu estar aqui com ele É até a graça Hummm Aonde ela tá ali? Mas sabe o pôr, né? Que tá aqui Julinha, mulher Eu o que? Tinha uma novidade pra te contar O que, Julinha? Me conta Não vai ter outro caminho Eu também virei mocinha Não acredito Mulher, me presta pra me salvar Eu não tenho dinheiro pra comprar, não Eita, mulher Apoio teu mestre todinho pra tu Que eu não vou usar isso, não Eu não entendi nada Tá certo Muito obrigado, Julinha De nada A besta Enganada direitinho Meu plano B É que sempre dá certo